É isso mesmo, Lombardi, a ideia das ATIs pegou e pegou de verdade. Em Maringá, vários pontos da cidade, as pessoas utilizam esse espaço que a Prefeitura disponibilizou para a terceira idade, para que eles possam, então, vir fazer o exercício de manhã, durante a tarde ou final da tarde, para deixar, é claro, o corpo e a mente em ordem. Essas duas senhoras, todos os dias, frequentam esta ATI aqui do Parque Quebec, na cidade de Maringá, fazendo, então, o que elas gostam muito, que é deixar, com certeza, o corpo em forma. A senhora vem todos os dias aqui. Eu venho. É muito gostoso e é muito bom para a saúde e para a mente, para o nosso psicológico, fica melhor. E esse ambiente aqui é bonito, não é? Nossa, maravilha. Não tenho, olha, só tenho que agradecer. Nos finais. A Deus e aqueles que criou a ideia dessa ATI, que é muito importante para todos nós. A senhora disse para mim, antes de começar a matéria aqui, que no final de semana, quando a senhora não pode vir, sente falta. Sente falta. Sente falta demais. Sente falta por estar junto com as amigas e para fazer os exercícios, que é muito importante. Mas a senhora aqui, junto aqui, a senhora também todos os dias faz esse exercício aqui, para ir embora disposta. Nós fazemos. E depois que faz aqui, esse equipamento e outros também, dá mais animação, fica mais disposta? A gente, o dia da gente fica bem mais leve, a gente trabalha mais, faz melhor. Antes a senhora ia em academia ou não tinha ido ainda? Não, não ia, não. Fazia caminhada, algum outro exercício? Caminhada sempre nós fizemos. Agora é exercício assim, não? É exercício assim, não. Agora a gente está feliz, né? Está contente com a academia? Estou contente com a academia. O senhor vem sempre também fazer exercício? Todo dia de manhã. Passa por aqui? Todo dia de manhã. É tarde, é de manhã. E a disposição é outra quando faz exercício? É bem melhor, 100%. Saúde recupera bastante. Essa ideia foi boa então? Foi ótimo. Antes de senhor ir em academia? Não. Eu comecei a contentar aqui. E aqui é mais tranquilo, o ar livre. É mais tranquilo, é livre, quando os colegas batem o papo e fazem exercício. E se vocês pensam que só pessoas adultas vêm nessas academias, as crianças também vêm com os pais para poder ficar aqui se divertindo. É um lugar gostoso, não é Gui? É, muito gostoso. Quando você vem aqui, você aproveita para ficar brincando e de repente até fazer um exercício. É, de vez em quando eu venho soltar pipa, de vez em quando eu venho com o meu avô aqui. O teu avô vem sempre aqui? Vem. Aí você acompanha ele? Aham. Já é um costume seu na verdade? Sim. Tá certo, então as crianças se divertindo aqui nas ATIs, junto com seus avós, com seus pais, e com certeza toda a família tem esse espaço para se aproveitar aqui em Maringá. Com imagem de Marcelo de Abreu, Ailton Machado, para o Maringá Alerta. E aí E aí E aí Amém.